Pessoal, vamos falar sobre o editorial do Estadão de Domingo, que apontou uns pontos realmente importantes com relação a Lula aqui, né? E vamos falar também do desespero do Noblar. Essas notícias foram sugeridas por Ferris Bilyer, neta do Dali e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E lembra que tem umas camisetas bacanas lá na loja nossa do pimentanocafé.com.br barra visão libertária, tem o link aí na descrição do vídeo. Se quiser uma camiseta maneira de imposto é roubo, é só ir lá. Bom, qual que é a notícia? O Estadão, que é da mídia tradicional socialista, altamente favorável à esquerda, fez uma coluna muito forte, uma coluna de opinião muito forte sobre Lula. É apontando um problema que a gente já falou aqui também, né? Que o Lula está dizendo para todo mundo aí que foi inocentado pelo STF, que foi inocentado pela ONU, mas a verdade não é essa. Nem o STF, nem a ONU inocentaram ele. O que disseram foi que o processo teria sido desvirtuado, teria sido tendencioso e coisa e tal, e que por isso ele não vai ser culpado, não vai ser preso novamente. Agora, no final das contas, isso não quer dizer que ele seja inocente, né? Teria que fazer um outro processo, investigar por outros juízes para chegar à conclusão se ele é inocente ou não. Então, mas é verdade, o que eles dizem é tipo assim, ah não, mas o eleitor não vai querer saber disso, o eleitor não vai querer saber sobre as sutilezas do Código de Processo Penal, ou do que é uma suspeição, ou que a vara tal não é o juiz natural, é coisa e tal. O leigo não quer saber disso. Ele vai ver o Lula solto e vai chegar à conclusão de que ele foi inocentado, né? Só que o problema dessa história toda é que as provas que foram colhidas nesses processos não acabaram e estão todas documentadas aí na imprensa. Tem lá os pedalinhos do Lula, tem lá o apartamento lá do Guarujá, tem aquele monte de coisa que implica o Lula e que vai certamente ser colocado novamente nessa eleição. Ou seja, o pessoal está acreditando que o PT, que o Lula vai conseguir ter uma visão clara aí, que o pessoal não vai culpar ele pela corrupção, ao passo que não. O Lula é visto como um corrupto. Eleger o Lula seria um retrocesso enorme para o país, né? E o que ele fala aqui é justamente que essa ideia de que ah, não, eu estou inocentado e coisa e tal, que não tem problema nenhum, que não acharam nada, quando tem, tem o petrolão, tem o mensalão, tem um monte de coisa, tem um monte de informações sobre o Lula, provas sobre o Lula, imagens, vídeos que mostram a corrupção. E na campanha, meu amigo, você pode ter certeza que isso vai ser usado contra ele. É por isso que eu falo que até hoje eu não acredito que o Lula vai realmente ser candidato. Porque lembra, ele ainda não é candidato, tá? Ele é pré-candidato. Candidatura mesmo é no final de julho. Até lá, eles podem mudar tudo. Podem desistir, podem botar outra pessoa, podem fazer qualquer coisa. Eu, sinceramente, eu confesso que eu achei que ele nem ia se candidatar, pré-candidatar, mas fez a pré-candidatura. Vamos ver agora como é que vai chegar em julho esse negócio. O que o pessoal vai perceber é que cada vez mais isso vai ser colocado na campanha e vai prejudicar Lula. Muito mais do que as supostas besteiras que ele está falando. E que, na verdade, não são besteiras, são opiniões dele mesmo. Ele realmente acha que ele pode ter um casamento de luxo, mas a classe média não pode ter duas televisão, porque, afinal, seria uma neta... É demais quem precisaria de duas televisão, no final das contas, né? Ele realmente acha que imposto sindical tem que voltar. Ele realmente acha que teto de gastos não serve pra nada. Ele realmente acha que imprimir dinheiro não causa inflação. Então, quando ele fala essas besteiras todas, não é besteira que ele está falando. É a opinião dele. Ele tem essa opinião de fato, né? Então, isso tudo na campanha vai acabar ficando evidente. O Lula é um péssimo candidato. É um candidato terrível. Que esse pessoal só recorreu a ele porque é o único que eles viam com qualquer chance de tirar Bolsonaro da corrida presidencial. Só que, aparentemente, não vai conseguir. Bolsonaro está se recuperando e está cada vez mais perto de ultrapassar a Lula nas pesquisas. Que, embora essas pesquisas sejam altamente suspeitas, a gente sabe que, à medida que vai chegando perto da eleição, eles começam a ter que botar uns números ali mais verdadeiros, mais dentro do razoável, porque, senão, fica muito feio, na época da eleição, o resultado diferente, né? Então, a tendência, a partir de junho e julho, é as pesquisas já estarem mais ou menos condizentes com o que está acontecendo. Ainda vai ter mudança, lógico, ainda vai ter distorção. Isso vai ter até o dia da eleição. Vocês lembram do caso da Manuela Dávila, que ia ganhar no primeiro turno. Acabou que não foi nem para o segundo turno na prefeitura de Porto Alegre. O caso da Dilma, que ia ganhar em primeiro lugar para a senadora de Minas, ficou em terceiro lugar. E tantos outros casos desses de erro, erro, entre aspas, desses institutos de pesquisa. Então, isso vai ter, até o dia da eleição, vai ter pesquisa direcionada para o lado do Lula, mas elas tendem a ser menos direcionadas, simplesmente porque fica mais difícil de esconder a verdade. O Lula também está falando aqui em colocar Petrobras a serviço do povo brasileiro, o que é uma besteira, como a gente já explicou. Essa ideia de que, ah, não, vamos fazer controle de preço, deixa a Petrobras pagar, ter menos lucro e coisa e tal, isso, no final das contas, é um empréstimo que acaba tendo que ser pago mais adiante, é muito pior no final das contas. A solução, na verdade, aliás, isso aqui é o contrário do que o cara está falando aqui, dá para ver que o cara é lulista mesmo, porque ele fala assim, nesse aspecto, Lula e Bolsonaro têm ideias muito semelhantes sobre a Petrobras. Ambos enxergam a empresa como um anexo do Palácio do Planalto. Isso é falso. Bolsonaro reclamou muito da política de preço? É verdade, mas ele não mudou a política de preço da Petrobras. Ao contrário do que a Dilma fez e ao contrário do que Lula fez no governo dele. Ao contrário, Bolsonaro está falando em privatizar a Petrobras. Então, esquece essa frase aqui. Isso aqui é conversa de petista. Então, mas ele tem razão. O que ele coloca aqui é um ponto extremamente válido. A questão toda da corrupção está aí. E o brasileiro, ele tem muito, não gosta de corrupção. Eu já falei pra vocês, eu acho que corrupção é inerente ao governo. Não faz diferença nenhuma no final das contas da corrupção. Não causa tanto dano quanto as pessoas acham que causa. Os erros do governo, erros de administração, causam muito mais dano do que a corrupção. E do ponto de vista libertário, como eu já disse pra vocês, corrupção não faz diferença nenhuma. Depois que o dinheiro foi roubado do seu bolso, que você já pagou o imposto, o dinheiro já é do ladrão, não é mais seu. O que o ladrão vai fazer com esse dinheiro? De que jeito ele vai torrar? Não interessa. Aliás, é até bom que tenha corrupção, porque com corrupção o governo fica mais fraco e isso garante mais liberdade pro indivíduo. Então, no final das contas, corrupção é positivo do ponto de vista libertário. Mas, para o grosso da população brasileira, a corrupção é uma coisa muito ruim. O pessoal não gosta de corrupção. Você pode ver os comentários desse vídeo pra você perceber o quanto que o pessoal me critica por falar isso, dizer que... Tá certo. Eu acho que cada um tem direito à sua opinião. Eu tô colocando aqui o ponto de vista libertário da coisa. Você acha diferente? Acha que corrupção importa? Acha que o governo ajuda alguma coisa? Beleza. Seu direito. Então, esse é o ponto. Como você tem a corrupção como algo que o brasileiro não gosta muito, isso certamente vai prejudicar muito o Lula na eleição. E, só pra complementar aqui, o Noblá falou aqui que o Bolsonaro dá sinais de fraqueza e sabe do risco de perder no primeiro turno, não sei o que lá, que ele tá desesperado porque ele sai na rua e tem um monte de gente não sei o que lá e, segundo ele, são os fanáticos dele que tão na rua, embora o Bolsonaro vá em qualquer lugar e aparece pessoa, brota pessoa pra apoiar o cara em qualquer lugar, né? Mas, olha o que ele fala aqui, né? Não porque eles sabem que... De onde é que ele tirou isso? Sinais exteriores da sua preocupação vieram da saídinha pra circular na capital, né? Ou seja, o fato de Bolsonaro ter saído na capital lá de Brasília, ele fez aquela lancha asiata, passeou lá, foi num monte de lugar em Brasília ontem, isso indica que ele tá desesperado. É, é isso mesmo, isso indica. Ele em qualquer lugar tinha um monte de gente. Não, mas isso indica que ele tá desesperado e coisa e tal. Não, esse negócio de criticar o Lula por corrupção não faz mais diferença, criticar a urna eletrônica também não faz diferença, aqui ó, aos seguidores disparou críticas velhas ao PT, Petrobras e Venezuela, parecem não repercutir mais, é, vamos ver se não vai repercutir na eleição. Bolsonaro sabe que para ter chances reais terá que salvar a economia ou reduzir os danos da sua implicação. É, é aquilo que a gente falou, realmente a economia é um ponto central nessa história, mas terá que salvar a economia? Noblar, dá uma olhada nas despiora que tem acontecido por aí, porque tem despiora pra caramba que tá acontecendo, esse é o problema do pessoal da esquerda na verdade, eles são os desesperados. E a prova disso é a mentira que ele conta aqui no final, né? Ah, os aliados do Centrão, boa parte desse grupo já debandou para o lado do Lula, sendo que a gente já falou sobre isso, já mostramos os números que não, não foi não, na verdade, teve muito mais debandada do pessoal que apoiava o Lula e foi apoiar o Bolsonaro do que no outro sentido, né? Esse pessoal que entende de política, certamente mais do que o Noblar, tá entendendo realmente que quem tá desesperado nessa história, meu amigo, é o Molusco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto